Música Pessoal não vamos esquecer de acionar o sino Lá combatentes do canal de esta guerra Muita gente escreveu aqui para o canal Pedindo para eu fazer uma análise desse embate Bolsonaro vs Globo Tudo que eu analiso no canal É sempre em cima desse livro A Arte da Guerra do General Sun Tzu Um livro que tem 2.500 anos Ele dá nome ao canal Mas eu separei uma frase aqui do Sun Tzu Que eu gostei muito Essa minha edição é toda marcada Toda achurada Foi muito usado Mas ele diz o seguinte Quando nos empenhamos em uma guerra verdadeira Se a vitória custa a chegar As armas dos soldados tornam-se pesadas E o entusiasmo deles enfraquece O que eu quero dizer com isso? Gente O embate da Globo contra o presidente Se ela não conseguir forçar o impeachment Que é muito complicado hoje em dia Vai durar 4 anos no mínimo Se não durar 8 Então não é aconselhável Ela sabendo que vai ter uma guerra longa Bastante longa e cara Vai ser uma guerra muito cara Esse ataque direto que a gente está vendo aí A gente vê que Essa tentativa aí Esse caso que houve aí no condomínio Que o porteiro falou uma coisa Depois se comprovou aí Parece que não era bem isso O Ministério Público veio em cima também E a Globo fez alarde em cima disso Ela deixou ela numa situação bastante difícil Eu costumo comparar em termos militares Um ataque morro acima Você brigar com a presidência da república É muito difícil Eu fiz uma análise Alguns meses atrás De erros estratégicos da Globo Contra o presidente Temer e o Bolsonaro Esse vídeo ficou arquivado Eu não ia colocar no ar Mas eu vou lançar ele hoje Depois desse Mais pra frente A noite deve sair Os erros estratégicos da Globo Contra a eleição do presidente Bolsonaro E a tentativa de derrubar O presidente Michel Temer Então o que a gente coloca É realmente muito complicado Esse ataque que eles estão fazendo Por um outro lado A tática do presidente De afrontar abertamente Também não é das mais recomendadas Ele deve ter as razões estratégicas dele Uma das quais Manter o eleitorado dele fidelizado E acho que nesse ponto Faz bastante sentido Mas se fosse Sun Tzu Ele usaria outra tática Vamos ver Tem uma frase do Sun Tzu Que eu gosto muito, gente Traga material bélico Mas tome as provisões do inimigo Assim o exército Terá alimentação suficiente Para as suas necessidades O que eu chamo de tomar As provisões do inimigo, gente? Quando você faz uma guerra Com um grupo Principalmente sendo governo Existem ações que podem ser tomadas Principalmente no quesito financeiro Que acabam por levantar Então não precisa fazer Esses ataques frontais Eu não vejo isso Como necessidade Uma coisa que eu acho Que pode acontecer É um projeto de lei Quebrando o monopólio de comunicações Porque isso existe no Brasil, gente É praticamente um monopólio de comunicações Que nós temos aqui Todo mundo sabe disso Então eu acho que um projeto de lei Nesse sentido Como foi feito no século passado Pelo presidente Theodore Roosevelt Contra o grupo do Rockefeller Grupo Petrolífero Eu acho que funcionaria perfeitamente no Brasil Faço uma articulação política Em termos de lançar essa lei E as coisas já ficariam bastante difíceis para o inimigo Agora, eu vejo na tropa do Bolsonaro Um defeito que o Sun Tzu O considera bastante grave Vamos ver qual é Sem harmonia do Estado Nenhuma expedição militar pode ser garantida Sem harmonia do Exército Não pode haver formação de batalha Ora, gente Nós sabemos Que a tropa política do governo Principalmente o PSL Ele não tem se comportado como um exército Isso é um fato Eu não vou entrar aqui nas razões O nosso objetivo do canal É simplesmente fazer análises Nós fazemos análises Políticas, estratégicas e militares Só que eu vejo um exército completamente descoordenado Eles têm tido grandes vitórias Se vocês forem olhar aí Inobstante as pendengas internas da tropa Eles têm conseguido bastante vitórias Está aí a reforma da Previdência E outras aí Mas eu acho que a coisa poderia ser bem melhor Se houvesse mais coesão Mais disciplina e mais unidade nesse exército Agora, gente Analisando a coisa de modo global O panorama do campo de batalha Eu acho que a estratégia da Globo A chance de dar certo é bastante remota Por que eu digo isso? Muito difícil você brigar com a caneta da presidência da República no Brasil Eu vou falar isso no outro vídeo O Globo estentaram de tudo Contra o Michel Temer Mas acabou não dando certo Aí vocês falam Ah, mas conseguiu-se no Brasil contra a Dilma Mas era um caso diferente Ela já estava bastante enfraquecida Ela já não tinha Mas tinha perdido diversos apoios importantes No caso do Temer Que não anobrava muito bem o xadrez político Que foi presidente da Câmara E no caso do Bolsonaro Que é um governo início E não tem grandes escândalos aí A não ser as bobagens Que o pessoal costuma falar nas redes sociais É bastante difícil Eu diria que a Globo Tem uma luta bastante em glória pela frente Nos próximos 3 a 7 anos Isso Lembrando Que em 2022 Vence a concessão de 15 anos Elas vão precisar de 2 quintos de aprovação na Câmara E ter todas as dívidas quitadas Então isso é realmente um problema muito grande A Globo tem um problema estratégico Enorme nas mãos aí Vai ser bem difícil Ela manobrar Eu aconselho esse pessoal a ler bastante Sun Tzu Aliás, aconselho para os dois lados Ler esse livro E aconselho todos os nossos assinantes também Gente Eu acho que o Sun Tzu Ele O pessoal fala, né A arte da guerra Mas na verdade A guerra Por ser uma faceta da natureza humana Ela tem Todos os componentes Do nosso comportamento Embutidos ali Quando você estuda a guerra Você acaba entendendo bastante A natureza humana Então, pessoal Tem diversas versões desse livro Aqui na Amazon Tem a arte da guerra Pelo Seals Tem a arte da guerra Comentada por Napoleão Tem O do Maquiavel é diferente Não é do Sun Tzu A arte da guerra Que o Maquiavel faz Mas aconselho a ler também Como também aconselho a ler O príncipe Gente Eu bato muito nessa tecla Aqui no canal A arte da guerra Leitura Eu falo sempre para vocês Eu acho que Dez minutos de leitura É melhor que dez horas No YouTube Eu acho que leitura É uma coisa fundamental É muito importante Eu li muito Todo o tempo livre Que eu tenho Se tem uma oportunidade Se eu estou dentro do ônibus Quer que seja A gente aproveita para ler Então esse foi O nosso vídeo de hoje Eu peço a vocês Que se inscrevam No Facebook Do canal A arte da guerra Daqui a pouco Vai sair o vídeo Com análise Dos embates Da Globo Contra o Temer E na eleição De 2018 Então Estamos voltando daqui a pouco Sempre com responsabilidade E compromisso Até no Brasil pessoal Até mais Tchau 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 Tchau